A grande paixão que foi inspiração do poeta é o enredo Que emociona a velha guarda lá na comissão de frente Como a diretoria Glória a quem trabalha o ano inteiro Em mutirão São escultores, são pintores, bodadeiras São carpinteiros, vidraceiros, costureiras Figurinista, desenhista e artesão Gente empenhada em construir a ilusão Personagens da Folia já apresentou compositor, passista, mestre sala, porta-bandeira, porta-estandarte Intérpretes, os puxadores de samba, o pessoal das tribos carnavalescas Os dirigentes, todas as figuras que fazem o carnaval Até jurados já falou e explicou aqui quais são os critérios de julgamento Faltava completar esse time Quem é que cria a história? Quem é que faz o roteiro do desfile? Quem é que diz aquilo que vai ser contado e cantado? Não estou falando do samba, estou falando da sinopse, do enredo, do tema a ser desenvolvido O mesmo que vai se materializar nas alegorias no barracão, no samba na avenida e nas fantasias E mais, a armação da escola na hora de passar esta ópera que é o carnaval Sérgio Peixoto Foi com o quesito tema-enredo, há 18 anos atrás, que eu realmente me encontrei dentro do carnaval Esse primeiro tema-enredo foi para uma escola do interior do estado Chamada Rei da Folia e General Câmara É com a tapete de dia malorada Vai desse jeito que o meu nome vem popular É com a tapete de dia malorada Vai desse jeito que o meu nome vem popular O enredo sobre Carlos Nobre, para o Império da Zona Norte Esse foi um enredo que me deu muita alegria, muita satisfação Porque eu fui levado até a casa da viúva do Carlos Nobre, aqui no Bom Fim Recebido pelos filhos, o Nobrinho e eles E tive uma participação de várias pessoas, amigos e tudo mais, para escrever esse enredo 88, me deu muita alegria com o enredo sobre Carlos Nobre O reconhecimento por tudo que o Nobre fez e deu de alegria o humor dele para esse povo O período dos imperadores do samba, algumas derrotas, algumas vitórias A participação mesmo antes de ser o responsável pelos enredos A função de diretor de carnaval, abre teu coração e fala de imperadores do samba Não tem nem dúvida que o coração vermelho e branco Que começa a sua história em 79, levado por Carlos Alberto Barcelos, o roxo Mas tive a felicidade de escrever alguns enredos, participar como vice-presidente Mas 90 com Moitará, 92 com teatro de bonecos 93 com Lupe Pode Entrar, a casa é tua Tem algumas coisas que me dão muita satisfação Falar dos meus quatro filhos, para mim, é a maior delas Falar sobre o Grêmio é uma outra E falar sobre carnaval E falar sobre carnaval, eu obrigatoriamente tenho que falar em algumas pessoas a quem eu aprendi Com quem eu aprendi Eu aprendi num Gondoleiros com o Wilson Brum, com o Cláudio Brito, com o Léo Zinelli, com o Jacques Machado Ali eu comecei com o Fiato, com o Lígia, ali eu vim embora, depois no próprio Império E dentro dos imperadores do samba, que eu saí com fantasia de ala em 79, em 80 Fomos convidados, um grupo de 10 pessoas, pelo João Aruanda na época Lá na casa da falecida mãe dele, ali no bairro Cristo Redentor Para que fizéssemos a coordenação dos imperadores Pretinha de Oxalá Pretinha de Oxalá, a mãe do Aruanda Em 81, que tu eras diretor de carnaval Alô, imperador do samba Quero cantar com você Sou tricampeão Da geração que fez descer Mas que saudade Oh, que saudades Da velha torre dos antigos carnavais A partir dali, eu comecei a fazer alguns trabalhos dentro do imperador E conheci essa figura ímpar O Jaime, para mim, representa, quem sabe O Jaime era um homem que tocava trombone e saía no grupo tabu Fazendo a participação do instrumento de sopro na escola de samba Fazia no acadêmico, começaram com acadêmicos da orgia E depois vieram para os imperadores Porque a grande maioria deles eram imperadores do samba Foi quando eu o conheci E durante alguns anos Comandamos o carnaval dos imperadores do samba O Jaime, eu comento E tenho como das pessoas com quem eu mais aprendi Porque o Jaime, antes de tudo Era um camarada que nós sentávamos Não tinha hora, não tinha lugar E ali nós conseguimos olhar um para o outro E dizer assim Isto está bom, isto está ruim E é muito difícil esse tipo de coisa E com o Jaime nós conseguimos fazer isso Então, o Jaime, dentro da minha história de carnaval E vou escrever um livro Que já comecei a escrever Já estou escrevendo Tem várias personalidades da folia Não é? E o Jaime, com certeza, é uma delas Um camarada magnífico De uma cabeça maravilhosa Um batalhador Um cara que sabia o que queria Uma pena que hoje mora no Rio de Janeiro Que bom para ele, né? Entendeu? Mas que eu não tenho o contato diário como eu tinha Bom Mais recentemente Tu falaste há pouco do Jacques Machado Foi até nosso personagem da folia No começo da série deste ano O enredo que o homenageou no Império da Zona Norte É o enredo da tortoria também O Jacão, a princípio, não queria o enredo Ele realmente não queria Ele tinha medo De como que isso vai acontecer Mas à medida que nós fomos mostrando Como seria o Carnaval do Império A coisa aconteceu Me deu muita alegria Falar sobre o Jacão Porque, na realidade, falar sobre o Jacão É falar sobre a própria história do Carnaval Não é? Quer dizer, eu trabalhei com o Arevaldo Entendeu? Nos Bambas Trabalhar com o Arevaldo É trabalhar com a própria história do Carnaval E assim foi com o Jacques Não é? Foi o enredo que deu alegria Como eu não me abasteço De muito pouco de internet Porque os textos e internet São todos iguais Eu fui até um arquivo jornalístico E peguei a página do arquivo Do dia, da data em que o Jacques nasceu E na data, a capa falava sobre a Segunda Guerra Mundial E eu, a partir dali, comecei a desenvolver o enredo Criei uma pequena história Que o jornal da época estava chegando O pai dele estava numa cadeira sentado E a mãe chamou o pai e disse Chegou a hora E chegou a hora de Jacques Machado nascer E assim começa o enredo É toda a vida minha Eu sou mais feliz É toda a vida minha Eu sou mais feliz E lá no alto do Xingu É dia de Moitará Até ensinio E aqui tem o enredo Eu tranquilo a reina terra Ah, é vida minha Então Até ensinio E aqui tem o enredo E eu abenço a terra Ah, é vida minha Caramba Gala 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 Trazeram Imperadores do Samba na avenida. Em 1990, literalmente, 2.500 pessoas vestidas de índio era um risco. Mas nós sabíamos que num ano de cinquentenário de bambas da orgia, num carnaval comandado, entendeu, por Hermes Sousa, nós tínhamos que jogar para ganhar. E aí, com a ajuda de empresários caixenses que nos cederam estruturas e carros da Festa da Uva, o João e eu tivemos essa felicidade de comandar esse carnaval. E é como um título de campeão mundial. Não se consegue esquecer, no ano do cinquentenário dos bambas da orgia, ou seja, para que o Bamba recupere isso, só daqui a 50 anos. Não é? Então me deu realmente muita satisfação. E assim, são vários enredos que citei por aí. A passagem pela Academia do Samba na Avenida Academia de Samba Copacabana, ali na Bom Jesus, na Vila Bom Jesus, com o Chiquinho, com o seu filho, o carnavalesco Barbosa e toda aquela comunidade. Fala disso. Na realidade, a Copacabana, eu comecei a fazer um trabalho com a Copacabana em 1997, quando Barbosa me pediu para fazer o enredo, eu fiz a tradição da cavalhada. Em 98, foi sobre o queixinho, eles me procuraram, que era o enredo. E a partir do carnaval de 99, eu assumi como carnavalesco da escola. Eu digo, a Copacabana foi, fora o gondoleiros, sabe que esse é inesquecível, não é o meu grande aprendizado, foi o Imperadores do Samba e a Copacabana. A Copacabana é a minha segunda escola de samba. Eu tenho um carinho, uma paixão pela Copacabana, porque nós pegarmos uma escola que vinha há 22 anos sem ganhar um título no Grupo B. E aí viemos para fazer o carnaval da Copacabana em 1999. Quando chegamos lá na quadra, os ensaios praticamente não tinham ninguém. E nós começamos a montar muambas que saíam de dentro da vila para fazer o carnaval da Copacabana. Em 1999, a Copacabana vem para a avenida e isso é um marco na minha vida. Eu sou muito emotivo, Brito. E é um marco na minha vida, por quê? Porque nós montamos um enredo e montamos um carnaval e sabíamos que era muito difícil. Nós viemos naquele primeiro ano com 550 componentes. Uma escola que vinha tendo problemas seríssimos. Mas era um compromisso que eu tinha com o velho Chico quando o Imperadores do Samba não tinha instrumentos e a Copacabana emprestava. E esse compromisso eu tinha com ele. E a Copacabana passa na avenida um carnaval muito bonito para a sua realidade, Grupo B. E no dia da apuração, quando começaram a dar as notas, houve um empate entre Copacabana e a Academia de Samba Puro. E foram para os quesitos de desempate. E no primeiro quesito, que era a bateria, as duas empataram. No segundo quesito, que era a samba e enredo, as duas empataram. No terceiro quesito, que era a harmonia musical, as duas empataram. E foi para o quarto quesito. E a Copacabana fez em tema e enredo 2,10. E a Academia de Samba Puro fez um 10 e um 9. Quando foi dado, tu é capaz de lembrar disso? Capaz não, com certeza vai lembrar. Quando foram para anunciar o resultado, segundo lugar, Copacabana, primeiro lugar, Academia de Samba Puro. Houve aquela correria toda, entendeu? Na avenida, eu subi, discuti com algumas pessoas, estou devendendo a minha bandeira. E não quiseram voltar atrás, mas foram obrigados depois a voltar atrás. Então, a Copacabana, em 99, ganhou um título do Grupo B, 22 anos sem ganhar um carnaval, no quarto quesito. E quase não levava. E quase não levava. No quarto quesito, que foi o quesito teme enredo. Agora, conta essa história de ter sido mestre sala. Como é que é isso? Sair cortejando a porta-bandeira, dançando, bailando. Desde quando, Sérgio Peixoto? Cláudio Brito, a realidade é uma só. São 35 anos e algumas invenções. Eu já saí na comissão de frente, no nosso glamuroso Gondoleiros. Eu saí de passista em 1981. O Nery Caveira, então diretor de bateria dos Imperadores, me procurou na quadra dos Imperadores e disse Sérgio, eu estou fazendo carnaval de alemão. Eu disse, você está louco, Nery, o que você quer? Eu estou no Unidos da Última Hora. Unidos da Última Hora era uma dissidência dos dragões. Em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Que os irmãos Kuhner, um deles ainda vivo, o Luiz, que mora em São Paulo, comandavam. Eles eram dragões. Mas aquelas dissidências, que tem várias escolas, assumiram o carnaval do Unidos da Última Hora. Unidos da Última Hora ensaiava ali no Clube dos Cabos e Sargento, que tem no centro de São Leopoldo. E o Nery me levou uma noite para lá. E eu, como sempre gostei de fazer a coisa, eu já subi em cima da mesa, comecei a dizer que a bateria não cantava e tudo mais, e foi aquela coisa. E o Nery disse, Sérgio, nós precisamos de um messala e eu sei que tu gosta de brincar e tal. Eu disse, Nery, por favor, Nery, o meu corpito agora é de 80 e poucos quilos, eu não peso mais os 60 que eu pesava. Mas, sem nenhum ensaio, sem nenhum ensaio, o falecido birolho rolava de rir, porque sem ter condições de fazer a barba, de nem ter experimentado a fantasia, de não ter nem tido nenhum ensaio com a porta-bandeira. Graças a Deus, levamos os 10 necessários. O Unidos da Última Hora foi campeão em São Leopoldo. Essa é uma das tantas passagens que o meu saudoso compadre Nery Caveira me levou para dentro do carnaval. Eu sou da minha companhia, eu sou o pai.